MÚSICA A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agarranta que não pare de enterrar Tudo é na loucura, a maté é o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde O melhor do para-bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante, é uma partida de futebol O meio campo é o tempo que vocês vão ao menos A partida de futebol Estrela com dois traquitos ilik Hờnos jo'o O Mario Stadium O meio campo é o tempo eu vejo o horse O randoneiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra capiciar. Bola na rede, pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O ciclo avante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra capiciar. Bola na rede, pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantáculo. Vamos lá pendurada na parede do parque. Distrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Bigas, bigas!